Fala galera, ligado aqui no canal do SR, tô chegando pra mais um vídeo e hoje a gente vai ter que falar sobre a patética estratégia de comunicação do Flamengo que tá deixando o clube numa vergonha danada, a gente vai falar sobre isso, mas antes dois recados, um é o recado de sempre pra você vir aqui embaixo, deixar o seu like, o seu gostei, que é legal, que é importante pra gente divulgar o canal aí, o YouTube entregar mais vídeos do canal e claro, se inscrever no canal, você que não é inscrito, na segunda-feira eu comemorei 70 mil inscritos, a gente tá perto de chegar a 80 mil inscritos cara, só tenho a agradecer a forma como vocês estão consagrando aqui o canal do VSR o segundo recado é o seguinte, tá vendo essa camisa aqui, a camisa que a galera do Canto do Boleiro mandou pra mim, valeu pelo presente demais várias camisas bacanas, estampas legais, se você quiser dar uma olhada, vou deixar aqui na descrição o site do Canto do Boleiro você vai lá e dá uma olhada, tem camisa muito bacana lá, qualidade boa e tudo, então você dá uma olhada lá tô gravando o programa com essa aqui, que remete aqui ao Totó, Pebolim, Fla-Flu, cada lugar do Brasil tem um nome vamos lá falar da comunicação do Flamengo? Porque desde a derrota para o Internacional, que foi no domingo perdão, que foi na quarta-feira tarde, né, domingo não, foi na quarta-feira tarde, no feriado começou ali um rumores fortes de que o Abel Braga tá sendo muito questionado, inclusive dentro da diretoria do Flamengo diretoria do Flamengo que, nesse ano, tentou contratar, quando ganhou a eleição, ou um pouquinho antes, tentou contratar o Renato levou um não do Renato, e aí foi buscar o Abel Braga muita gente diz que não e tudo, mas o Abel Braga foi contratado porque fala grosso no vestiário, porque bate na mesa quando tem que bater era o perfil que muita gente queria, inclusive alguns torcedores muita gente da torcida era contra, é verdade mas tinha gente da torcida que também queria o Abel Braga uma parcela menor pode ser, mas queria porque justamente por causa disso, ah, o time é um time de bananas o pessoal dizia, né, o pessoal dizia que o problema do Flamengo era um time de bananas, ok como se o futebol fosse resumido a isso, né, mas tudo bem e aí pessoal, nós vamos trazer um técnico que fala grosso que se impõe no vestiário, que bate na mesa e tudo, trouxeram o Abel tá aí, tá aí do jeito que tá e aí ficou-se essa informação de que isso começou na própria quarta, na quinta e hoje na sexta-feira o pessoal dizendo que a própria diretoria do Flamengo estava questionando o trabalho do Abel ok hoje o Flamengo ali por volta de meio-dia, um pouquinho antes de meio-dia solta uma nota oficial e que começa assim nota oficial nota oficial futebol vou ler pra vocês, vou deixar o link aqui na descrição um time campeão da Florida Cup superando um dos possíveis finalistas da Champions League primeira linha um time campeão em contexto do Campeonato Carioca segunda linha um time que lidera o seu grupo na Libertadores um grupo de profissionais vitoriosos comissão técnica e jogadores totalmente cientes da importância do seu trabalho e de suas grandes responsabilidades este é o Flamengo que para a tristeza de alguns retoma a sua história de campeão talvez seja por isso que vemos aparecer em certos veículos de comunicação em algumas redes sociais ataques mentirosos e as tentativas de se criar crises infundadas que recorrentemente aparecem às vésperas de jogos importantes mais uma vez elas estão de volta de volta com toda a força antes de um momento decisivo para o nosso Flamengo esses ataques vêm daqueles que viram cessar seus privilégios dentro do clube daqueles que vivem do sensacionalismo barato daqueles que perdem com o Flamengo mais forte o Flamengo unido vai passar por cima de todos eles para a alegria da nação robro-negra e encerra conselho diretor do clube do clube de regatas do Flamengo cara essa essa nota oficial ela é uma das grandes vergonhas da história do Flamengo uma nota oficial completamente ridícula uma nota oficial que expõe o clube uma nota oficial que fez o clube virar chacota nas redes sociais hoje nesse momento que eu estou gravando esse vídeo na tarde de sexta-feira o Flamengo ele é assunto nas redes sociais com chacotas chacotas do tipo botando o troféu da Florida Cup na sala de troféus do Flamengo criando passando essa carta como se fosse o letreiro de abertura dos filmes do Star Wars invertendo a música em dezembro de 81 a música que saúda o título mundial do Flamengo em 81 colocando no lugar o título da Florida Cup essa nota ela é patética ela é uma nota que escancara que a comunicação do Flamengo ela está muito pior do que o futebol do time o futebol do time é ruim o Abel faz um péssimo trabalho eu tenho falado sobre isso aqui inclusive já fiz vídeos aqui pelo menos dois vídeos falando sobre isso sobre isso aqui o trabalho do Abel é ruim mas o trabalho do departamento de comunicação do Flamengo é muito pior é vergonhoso é ridículo é um trabalho de pessoas que estão expondo o Flamengo esse departamento de comunicação social há alguns dias ele simplesmente fez um estudo para tirar a palavra favela do dia a dia do Flamengo nas redes sociais ainda com um absurdo de alguém supostamente tirar isso porque o nome favela a palavra o substantivo favela segundo o gênio da comunicação remete à violência um dia depois disso ele publicou uma foto dando parabéns ao Andrade volante multicampeão do Flamengo com a foto do Adílio nem reconhecer os ídolos do Flamengo o departamento de comunicação consegue e agora o departamento de comunicação faz essa nota ridícula uma nota que expõe o Flamengo quer dizer que o Flamengo está se medindo pelo título da Florida Cup porque ganhou sem vencer porque o Flamengo empatou com o Ajax superando o Ajax um dos possíveis finalistas da Liga dos Campeões e ninguém vê que o Ajax estava em pré-temporada no meio da temporada o Ajax jogou contra o Flamengo só com um titular da Liga dos Campeões que era o David Neres o resto todos reservas o Flamengo se essa nota se gabando do campeonato carioca um campeonato carioca em que o Flamengo tinha obrigação de vencer e vencer bem o Flamengo passou sufoco em determinado momento do campeonato carioca nas finais não nas duas finais foi muito superior ao Vasco mas em determinado momento passou sufoco o Flamengo fala da liderança no grupo na Libertadores o Flamengo está no mesmo cenário que estava em 2017 o Flamengo abriu a última rodada em 2017 a última rodada do grupo na liderança e terminou eliminado mais uma vez na primeira fase eliminado sendo que dos nove resultados possíveis na combinação de dois jogos oito classificavam o Flamengo e deu a nona combinação que eliminava o Flamengo agora é a mesma coisa dos dois jogos LDU e São José Penharol e Flamengo oito resultados oito combinações classificam o Flamengo mas uma elimina que é o Flamengo perder para o Penharol e a LDU ganhar do São José eliminado então a nota a nota só serve para fazer o Flamengo passar vergonha a nota só serve para fazer o Flamengo passar por ridículo com um detalhe na nota ela diz que ela indiretamente diz que o Abel está prestigiado e a gente sabe o que acontece no Brasil quando a diretoria diz que o treinador está prestigiado então cara é uma vergonha o futebol do Flamengo o time do Flamengo vai muito mal no ano é verdade agora as maiores vergonhas do Flamengo no ano não estão sendo feitas pelo time de futebol o time de futebol que dos cinco jogos importantes no ano perdeu três perdeu três né então é importante colocar isso ele jogou cinco vezes de forma grave aí de forma importante na temporada e perdão de quatro vezes de quatro jogos grandes que ele jogou na temporada ele perdeu três ele perdeu para o Penharol ele perdeu para a LDU ele perdeu para o Internacional só ganhou do Cruzeiro excluindo aí os jogos do Campeonato Carioca então o time está mal mas o que estão fazendo na diretoria o que estão fazendo na comunicação do Flamengo está muito pior é uma vergonha é algo inadmissível e se o Flamengo está achando que essa está dizendo que essa crise é feita por o departamento de comunicação órgãos de comunicação veículos de imprensa e redes sociais entra na internet para ver o que a torcida está dizendo vai no Twitter vai no Instagram vai no Facebook ver o que a torcida está dizendo querer criar um inimigo sendo a imprensa não vai resolver os problemas do Flamengo não vai resolver os problemas da comunicação do Flamengo não vai resolver os problemas de quem está trabalhando dentro do Flamengo e não tem noção do que é trabalhar dentro do Flamengo queria te ouvir vem aqui embaixo deixe seu comentário dá o seu like ou o seu dislike inscreve no canal a qualquer momento e te volta e te volta 끊 a encerramento e te volta